Fala gente, estamos aqui, estou com uma pessoa especial, o professor Jônatas Machado. O professor Jônatas Machado é professor da Universidade de Polibra e diretor da Faculdade de Direito, que foi meu professor, está conosco aqui no Brasil. O professor Jônatas, é uma alegria ter eu conosco aqui, novamente no Brasil. Com a grande satisfação, foi ter uma palestra sobre a liberdade religiosa. Fala rapidamente para nós a importância de liberdade religiosa para o brasileiro. No contexto brasileiro, olha, em primeiro lugar, antes de falar disso, tem aqui um professor fantástico, um teólogo e um jurista de grande calibre, que devem estimar, devem admirar, devem respeitar. Quanto a isso, eu acho que realmente no Brasil a liberdade religiosa é muito importante, porque o Brasil é um país onde a região desempenha um papel muito importante. E, portanto, o Estado tem que ser sensível a essa, a importância que a região tem para os cidadãos, por esse bem, não pode querer hostilizar o cidadão, hostilizar o valor do cidadão, mas deve criar um quadro onde todos se sintam bem religiosos e não religiosos. E, portanto, eu espero que esta posgradação sobre direito e religião possa também contribuir para serenar os ânimos e realmente propiciar um diálogo racional em torno de todas essas questões, de forma a que isso possa enriquecer quer os religiosos, quer os não religiosos no Brasil. Que maravilha! Esse é o nosso professor, o professor Jônatas Machado, sempre nos brindando aí com as suas aulas. O professor Jônatas Machado deu a aula magna do nosso curso de Direito Religioso pela União Logística. As inscrições estão abertas e eu deixo uma dica para você. Tudo que foi escrito pelo professor Jônatas Machado, procura no Google. Vale a pena ler. O professor Jônatas Machado, muito obrigado.